Bom, nós seguimos aqui no primeiro fórum municipal de apicultura que acontece aqui em Rondon do Pará e eu converso aqui com Edilson. Edilson, como é o seu nome todo? O nome é Edilson Pinheiro dos Santos. Me chamo de Edilson, mas o nome é Edilson. Tu és de Rondon do Pará? Tô de Rondon do Pará. Na verdade eu sou mineiro, sou em Pavão. Aí vim pra Rondon, muito pequeno, tô lá já com 40 anos lá. Tem quantos anos de idade? Eu tô com 51 anos. Chegou aqui então? Recente, tô vivo, pequeno. Atraído pela Transamazônica? Não, o papai na época veio pra gente. Na verdade foi a Transamazônica, né? A gente trouxe pra cá. Esse aqui é o local que a gente morava lá em Minas, local de muita pobreza. Aí o papai trouxe a gente pra cá. Olha o Pará tá... Aí o Pará tá com uma explosão lá, tá dando dinheiro jogando, igual tá nos Estados Unidos agora. E ele tá dando as árvores. E ele acabou vindo pra cá e nós estamos aqui devagarzinho. Então, você resolveu então seguir pela apicultura. O que te levou a... Eu estou na apicultura há quatro anos, quase cinco. Assim, entrou um enxame de abelha em um galpão que a gente tem na fazenda, em coxo. A gente deixa sempre coxo lá na fazenda de reserva. Entrou um enxame nesse coxo e eu sempre tive a questão de não matar os insetos, porque pra mim todo inseto tem uma afeção na natureza. Mas quiseram matar. Nós começamos por aí. Começamos com uma, com duas e fomos pesquisando e fomos estudando e hoje não estamos com a quantidade. Aí você resgataram esse enxame ou o que você fez? Os primeiros nós fizemos resgate lá na fazenda mesmo. Os primeiros. E daí nós fomos dividindo os que já tínhamos até chegar a espatinar. Já tem quantos enxames no caso? Nós temos 53. Podemos multiplicar e dobrar, triplicar. Porque o problema não é abelha, o problema é caixa. Mas eu digo assim, pra mim fazer isso, aumentar a quantidade de enxames, eu vou ter que aumentar a mão de obra. E hoje você não acha mão de obra pra trabalhar com ele. Então quer dizer, você tem 51 caixas? 53. 53? Sim. Aí você mesmo que faz o manejo? Eu, o meu vaqueiro, me ajuda e a família do dia da coleta, tem que centrifugar o mel, né? Agora a última coleta mesmo, nós coletamos 67 caixas. Dessas 67 teve 3 sobraninhos e o restante eram melgueiras. Então pra você centrifugar o mel desse sozinho, você não consegue fazer. Então a família nos ajuda nesse período aí. Ah, é mesmo? Pra você recolher tudo isso, o benefício? A gente usa o trator pra recolher, fazemos um trator, né? A gente usa o trator pra fazer a coleta, eleva com ponto, lá a gente sopra elas, eu uso só pra dor. Eu não uso somente aquela vassourinha. E a vassourinha, ela funciona se você for trabalhar com poucas com médio, com muita, não dá conta. Usa a vassourinha. A gente tira, coloca ali no trator, leva para o ambiente distante de casa. E lá a gente sopra elas com o sofrador. E naquele local a gente sopra, a gente já deixa uma caixa, as abelhas nutrientes dali, elas vão fazer um novo enxame naquela caixa. E daí a gente leva para o galpão, levado a fazer a retirada do mel. Nisso deu o que em produção nessa... Nós tiramos 630 litros. 630? 630 quilos. Foi. 450 litros. Está envaselado lá uma parte, nós já vendemos uma parte, mas na parte já está lá. Tem uns 300 e poucos litros. Ah, quer dizer que o litro, não, peraí, a matemática, o quilo... Um quilo é 750 gramas. Um litro é um quilo e 400 gramas. Ah. Um quilo não é um litro. Ah, entendi. A densidade da água e do mel é diferente, tem uma discrepança aí entre um e outro. E o mercado? Como é que está o mercado aí do mel? É igual que a gente está aqui, em busca de mercado. Infelizmente a nossa prefeitura, ela não tem essa visão de ir buscar mercado para regularizar a questão do selo, para a gente poder conseguir ir buscar mercado fora. O que eu produzi ano passado, eu consegui vender tudo lá. Eu tenho alguns pontos, tem um supermercado que me ajuda a vender. A gente tem uma farmácia lá, já tem 19 anos, eu ganho bastante nesse farmácia. Eu tenho alguns pontos lá que me ajudam a vender o meu produto. Mas o desse ano eu creio que eu não vou conseguir vender todo lá. Vai que você já arrumou um parceiro. Então tá, então um dos problemas é o mercado. O mercado, o nicho do mercado. Você conseguir documentar, legalizar papel para vender para fora não é fácil. Eu creio que o objetivo maior desse fórum aqui seria esse, né? A questão da legalização via documentos. E eu não sei o que eles vão conseguir, se é somente o selo artesanal, se vão atrás do círculo para ir mais longe. Mas o pontapé é isso que eles estão fazendo. Tá de parabéns o município. E eu vim para ver se a gente aprende. E levar para o nosso município as vertentes para chegar lá também. Bacana, viu? Sim.